Música Olá, estamos começando mais um Docto Entrevista e essa semana nós não queremos saber se há gatos na casa, e sim em Cannes, onde aconteceu o festival, onde acontece um dos mais prestigiados e famosos festivais de cinema do mundo. E Caratinga marcou presença através dos atores Bia Mussi e André Carvalho. É um prazer receber vocês aqui para conversar com a gente sobre essa experiência tão marcante, imagino, na vida de vocês, que foi lá na França, no Festival de Cannes. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você, né? A gente agradece, né? Sempre esse carinho e essa simpatia com o que você nos recebe para falar dos nossos projetos, né? E de fato a gente está muito feliz de poder estar de volta aqui depois dessa viagem que marcou as nossas vidas, eu posso falar pela Bia também, porque a gente viajou junto, a gente trocou muitas ideias, então assim, obrigado mesmo pelo carinho. Essa viagem não caiu de paraquedas, vocês não foram para Cannes simplesmente de paraquedas, né? Bia, como é que foi? Por que vocês foram para Cannes? Pois é, como você disse, não há gatos na casa, há gatos em Cannes, mas não há gatos na casa também, que é um projeto, na verdade um curta-metragem que se chama Não Há Gatos na Casa, que foi produzido aqui em Caratinga e que nós participamos como atores, né? E nós somos os protagonistas do filme e esse filme foi selecionado para o Festival de Cannes. O pessoal de casa está vendo aí alguns trechos do trailer. É verdade, esse trailer está até no YouTube também e também temos uma fanpage, Não Há Gatos na Casa, que você pode aí curtir coisas sobre Cannes, imagens de Cannes, né? Acontecimentos e também o trailer. E foi um filme produzido aqui e muita gente que eu conto fica assim, Não, mentira, que é Caratinga? É produzido aqui, dirigido, a pessoa que escreveu, Todo mundo que participou é daqui, de Caratinga. E eu conto isso com muito orgulho. Quem foi o diretor do filme? O nome do diretor é Márcio Eliano Soares. Ele já desde 2008 vem produzindo cinema aqui em Caratinga. Ele vem captando pessoas, somando pessoas a esse grupo, como o Marquilano Lima, que é o dono da Amplifoto, que é um parceiro. A Amplifoto, inclusive, é uma das parceiras do Não Há Gatos na Casa, que só foi possível produzir por essa parceria também. Então, assim, esse pessoal já tem outras produções desde lá pra cá. Eles já produziram filmes curtas, já que rodaram aí pelo mundo, já tiveram premiações em seis países, por exemplo, que é o Memórias de um Celular, que é um projeto que eles fizeram tudo a partir de imagens de um celular. É um projeto muito bacana. Inclusive, está disponível na internet para as pessoas acessarem também. Então, assim, esse pessoal vem desde 2008, assim, galgando cada vez mais produções e produções cada vez de maior qualidade, né? E a gente teve o grato convite de participar desse projeto. E de conhecer, de criar essa parceria, né? Porque é muito bacana. Que não é a primeira, né? Não sabia. Com certeza não vai ser a primeira parceria. Não, espero que não. A gente já tem aí até um próximo projeto. Mas quando eu vi, quando eu fiquei sabendo, ele estava até sendo entrevistado num programa de TV sobre o Lambari, que é um outro filme que também está aí no YouTube, que ele até chegou a ser premiado, né, André? No festival aqui no Brasil. Enfim, é um em alguns. É, menções honrosas em festival. É. Tem um festival super importante atualmente no Brasil. É o Cine Ceará. Aham. E que eles também tiveram, assim, super êxito no festival. É. É, são pessoas, assim, é um grupo motivo de orgulho pra cidade, né? São pessoas que estão aí, assim, fazendo acontecer em Caratinga. É, inclusive você e o Márcio estiveram num programa antes de vocês viajarem. Então, quem quiser conferir, saber um pouquinho mais sobre o filme, porque hoje a gente quer saber do festival. Mas quem quiser conferir um pouquinho mais sobre o que aconteceu, como que foi a criação desse filme, desse curta, a participação dos atores, eles estiveram aqui num programa e é só procurar no YouTube, no canal da Doctum TV. Isso aí, acessa lá. É. Mas me conta um pouquinho, gente, vocês foram pra Cannes, por que foram só vocês dois? O André tinha me falado um pouquinho sobre isso no último programa, mas eu queria agora que vocês me explicassem melhor, até pra quem não viu o primeiro programa. É, isso foi uma negociação, né? Porque quando acontece algo como desse porte, né? Porque o Festival de Cannes não é qualquer festival. É, como você já disse, é um festival de grande importância, é considerado atualmente, é considerado o festival de cinema mais importante do mundo, né? Então, assim, quando a gente é selecionado pra um festival desse nível, todo mundo tem vontade de ir, né? Verdade. Só que a gente só tinha duas credenciais. Cada filme, cada curta-metragem que ia participar da sessão que nós participamos, só tinha direito a duas pessoas, a levar duas pessoas. E aí, por uma decisão do diretor mesmo, do Márcio, ele achou que convinha que a Bia e eu fôssemos representando o filme, por uma série de questões mesmo, né? De facilidade, mais facilidade de deslocar. Então, foi decidido, mas a gente foi com muito orgulho e com muita satisfação de poder estar representando toda essa equipe, né? Porque não fomos só Bia e André, fomos a produção do Não Há Gatos na Casa, de Caratinga pra Canes. Então, isso é muito gostoso e é uma responsabilidade muito grande. Eu queria entender um pouquinho da dinâmica. Muita gente, a gente estava conversando antes, muita gente não conhece o festival, não sabe o porquê que ele é tão importante, né? E ele é já um festival antigo, não é verdade? Mas eu queria entender um pouquinho da dinâmica desse festival só no segundo bloco. Porque agora o primeiro bloco já chegou ao final. E eu convido você a continuar com a gente se você quiser saber um pouquinho sobre o Festival de Canes. E eu vou te dar um pouquinho sobre o Festival de Canes.